Estamos hoje aqui na Lagoa TV para fazer uma alerta às prefeituras e aos produtores rurais para a ação de golpistas que, dizendo-se representantes do governo do Estado, têm oferecido maquinários agrícolas e produtos em troca de depósito de valores, a título de frete. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural já comunicou o caso à chefia da Polícia Civil e solicitou as devidas providências. Destacamos aqui que não existe a comercialização de materiais do governo e que qualquer destinação da Secretaria é feita de acordo com os princípios da administração pública e não diretamente com particulares. Se alguém for contatado nesse sentido, informe imediatamente a Polícia Civil.